Música Nós saímos do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto de navegantes em Santa Catarina. Agora a gente está usando aqui a sala VIP do aeroporto de Santos do Mundo. Então, já vi que o meu carro também aceita. E agora a gente vai tomar um cartão da manhã. Primeira vez que eu estou entrando em uma sala VIP já é isso. Depois de uma conexão no aeroporto de Campinas, seguimos viagem e chegamos até Penha, cidade onde fica o maior parque temático da América Latina. E tem cerca de 20 belas praias no litoral catarinense. Música Pousada que a gente vai ficar aqui em Penha, pousada Angel. Miguel já está dormindo aqui. Armário, TV, frigo bar. A gente vê que é bonete. Um banheiro bem espaçoso, bem arejado. E tem uma varandinha, né, Bela? Vamos mostrar aqui, olha essa vista. E a praia, gente, é aqui atrás, tá? O parque está a dois quilômetros daqui e do outro lado a praia. É, e aqui essa cerquinha é por pequeno coelhinho. Então, quando for em casa, você pode acordar de manhã com um monte de coelho aqui nessa porta. É. Música Essa praia onde eu estou é a Praia do Cascalho. Aqui atrás de mim tem vários barcos. Dá pra ver também as tartarugas. Ali no fundo tem cultivo de marisco. E do outro lado dá pra ver também o Beto Carreiro World. E a pousada onde eu estou hospedada, que é a pousada Angel, ela fica do outro lado, entre a Praia Grande e a Praia do Cascalho. Música Sabe qual o nome desse mirante? Morro da Vigia. Música Uma vista deslumbrante. Vale a pena fazer trilha por aqui. Música Pra conhecer todo o parque, o ideal são dois dias pra conseguir aproveitar tudo. Nós adquirimos os ingressos pelo próprio site do parque. Lá sempre tem uma promoção pra família. Logo na entrada medimos a temperatura e já alugamos um carrinho pras crianças menores. Vale a pena porque o parque é enorme. Mesmo se chover, a diversão não para e o parque funciona. A primeira atração foi o Crazy River, um bote que cabe toda a família. Recomendo usar capa de chuva e cuidado porque molha. Vai molhar o pé! Música E agora nós vamos no Dino Magic, que é o trenzinho que vai contar um pouquinho da história do Beto Carreira. Vamos lá, então animados? Sim! Esse é um passeio imperdível pelo charmoso trem inglês que leva os visitantes a um inesquecível percurso de 5 quilômetros pela Mata Atlântica. No caminho tivemos várias surpresas. Música Mas não parece que vai ser de verdade. Música Luta de cowboys Música Animais e alimentos gigantes e até dinossauros. Música Ao final de cada passeio, os brinquedos são higienizados. Na praça de alimentação também tem brinquedo para quem não quer perder tempo. Caracel! Música Assistimos ao show musical da Turma de Madagascar. Fique atento aos horários dos shows para não perder. E outra dica é usar o aplicativo Fila Virtual para não enfrentar longas filas. Com ele é possível agendar 3 atrações por dia. Música E agora eu vou enfrentar a montanha russa mais radical do parque. Será que eu vou ter coragem? Música E eu acabei de ir nessa daqui ó, que é a Fire Whip, que é uma das montanhas russas mais radicais aqui do Beto Carreiro. Gente, você fica com o pé solto e é muita emoção o tempo todo, vários loops. Adorei! Tem montanha russa super radical para os mais corajosos. Música E também tem emoção para os pequenos aventureiros. Música Todos os brinquedos tem indicação mínima de altura permitida para as crianças. O carrinho bate-bate, por exemplo, é só para crianças acima de 1 metro e 10. Música Para fechar o dia, a dica é assistir ao show Sonho do Cowboy. E ficamos até o parque fechar. Curtiu? Então se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e compartilhe com os amigos. Obrigada e até a próxima.